Vamos partir então para manipulação de variáveis com entrada e leitura de dados. Isso é bem tranquilo de fazer aqui dentro do C. Vamos aqui criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de soma.c, bacana. E aqui nós vamos então estar incluindo a mesma biblioteca, para que nós possamos trabalhar com essas leituras de dados. E vamos incluir também a função inicial, que é a intman. Beleza, tendo feito isso, nós vamos declarar alguns objetos aqui para nós podermos então manipular. Esses objetos nós chamamos de variáveis, que servem para guardar valores aqui no decorrer da execução do código. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo inteira, justamente para guardar números. E vou criar aqui uma variável chamada número 1. Eu posso declarar ela de diversas formas. Eu vou fazer aqui uma abaixo da outra, que vai ser inteira de número 1, inteira de número 2, inteira que vai guardar o resultado. Então, são três objetos para guardar três valores, três variáveis do tipo inteira. Ela tem uma... Existem outras tipografias aqui também para variáveis, que guardam textos, que são as variáveis aí, strings, decimais, entre outras que nós trataremos depois de forma mais específica para frente. Beleza, então vamos lá. O primeiro passo é fazer o seguinte, eu só criei os objetos, mas eles ainda não armazenam nada, eles não foram utilizados. Então, o que eu vou fazer é pedir para que ele mostre primeiramente para o usuário uma informação em tela, para que ele entenda que ele precisa digitar um valor, e depois eu vou fazer a leitura desse valor e atribuir, associar esse valor que o usuário entrou a uma dessas variáveis. Como que eu faço isso? Vamos lá. Se é para exibir algo para o usuário em tela, vocês já sabem que a função é printf. Se você fizer isso que eu fiz, começar a digitar ela e clicar, o próprio Sublime Text já complementa para você algumas coisas aqui. E olha que interessante. Por enquanto, nós não vamos utilizar o %s. Depois eu vou falar um pouco sobre ele, mas nós não vamos utilizar que é para tipografia de dados. Nós vamos aqui, primeiramente, inserir o texto só como nós fizemos lá. Então, eu vou colocar aqui, insira o primeiro valor. Perfeito. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar dois pontos, beleza? E ele vai, então, inserir o primeiro valor. Vai mostrar isso. Só que eu tenho que dar essa opção para o usuário, porque como vocês viram na execução anterior que nós fizemos, inserindo um printf, ele só mostrou bem-vindo ao curso, curso de C, e depois já concluiu o programa. Então, ele espera agora, eu preciso que ele espere que o usuário entre com uma informação. Toda vez que eu tiver algo desse tipo, eu preciso fazer a leitura dos dados. Então, vou até colocar um comentário aqui, a leitura dos dados com o ScanF. Perfeito. Vou fechar o comentário para que eu possa voltar a inserir o código. Então, a leitura dos dados é feita da seguinte forma. Vamos começar a trabalhar aqui com o ScanF, onde ele me pede dois argumentos. Então, se você colocar aqui ScanF e clicar, nós vamos ter aqui uma estrutura que seria para dois argumentos, ou dois parâmetros. Onde o primeiro parâmetro é o tipo de dados que eu estou entrando. Eu estou trabalhando com qual tipo de dados? Inteiro. Então, toda vez que você estiver trabalhando com um tipo de dados inteiro, você vai colocar aqui como primeiro argumento as aspas, porcentagem e D. Esse porcentagem e D significa que os dados que estarão entrando aqui serão dados inteiros. Lembrem que quando nós inserimos aqui o PrintF, ele colocou um porcent S? Que isso aqui seria um tipo de dado em que eu estaria entrando, que é string, texto. Tá certo? Mas eu não preciso de demonstrar isso. Então, por isso eu tirei. Aqui eu preciso, porque ele vai fazer uma leitura de dados, e esses dados que eu estou entrando é um dado inteiro. Então, é porcent D para dado inteiro do tipo decimal. Perfeito. Esse é o primeiro argumento. Todos os argumentos devem ser separados por vírgula. Posso ter um argumento, nenhum, 2, 3, 10. Para essa função específica, são dois. Então, o primeiro argumento é o tipo de dados, e o segundo, a variável na qual será armazenada essas informações. A variável é a variável no 1. Mas eu não posso passar ela dessa forma somente. Como eu estou associando ela a um valor, eu tenho que colocar antes o i comercial. Parece muita informação de início, mas vocês vão adaptar com isso e vão acostumar já já aí nas próximas aulas. Então, tipo de dado que eu estou entrando, e variável na qual eu quero que receba estas informações. Então, é bem tranquilo, não tem segredo. Ele vai conseguir entrar com valor, e vai conseguir fazer a leitura desse valor aqui na sequência. Na próxima aula, nós vamos, então, estar testando, e depois continuando a dinâmica para nós concluirmos, então, essa parte aqui da soma. E aí Obrigado.